Finalmente chegamos na sequência de vídeos em que vocês vão aprender o conceito de Monads, um conceito muito falado por programadores de diversas linguagens, principalmente as linguagens funcionais, e que permite uma generalização de sequenciamento de computação quando precisamos de funções que geram efeitos colaterais. Então agora a gente vai responder, ok, o Haskell, dizem que o Haskell é uma linguagem puramente funcional, mas como que a gente pode manter a pureza se a gente precisa imprimir algo na tela, gravar arquivos, fazer consultas a banco de dados, e isso é respondido através do conceito de Monads. Ao final dessa sequência a gente espera que vocês comecem a criar novos tutoriais de Monads. Bom, muito bem, vamos começar essa aula definindo um tipo chamado expressão, né, expre, que é um tipo soma que pode ter um valor inteiro, uma sinalização que eu quero somar das expressões, subtrair, subtrair, multiplicar, e dividir. Então veja que esse tipo simplesmente está descrevendo uma árvore sintática de expressões. eu posso definir qualquer expressão aritmética envolvendo soma, subtração, multiplicação, divisão, usando essa definição recursiva. E agora a gente pode definir então uma função chamada evol, que pega uma expressão e devolve o inteiro, ou seja, ele avalia essa expressão. Vamos fazer o Pattern Matching para cada um dos tipos somas, né, então primeiro valint, val de x, simplesmente retorna o x. A de x, y. Eu vou avaliar o x, que é uma expressão, né, então veja, x é do tipo expressão, e eu preciso converter ele para o inteiro. Então, se eu já tenho essa função que eu estou definindo, que pega uma expressão e devolve inteiro, basta utilizar essa daí. Aí eu somo com o resultado de evol de y. E faço a mesma coisa, né, para as outras. Então, evol x menos evol y mo e div, também vou mudar. E aqui faço a multiplicação e faço a divisão. Desculpa, aqui eu tenho que fazer o div, né, divisão e teia. Aqui ele está falando que como eu estou usando operadores em line, eu não preciso desses parênteses aqui. Então, eu posso eliminar tudo isso para ficar um pouquinho mais claro. E pronto. Então, agora, deixo alinhar. Então, agora eu tenho aqui uma função que pega uma expressão e avalia. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, evol ad val 1 val 2 vai me retornar 3. ad val 1 val 0 vai me retornar 1. mas se eu fizer div val 1 val 0 eu vou ter um problema, né? Vou ter uma divisão por 0. E a gente já viu até então algumas formas de contornar isso, né, através daquele safe num. Mas vamos tentar definir novamente de alguma outra forma. Um tipo para a gente poder tratar exceção é o tipo maybe, né? Então, eu posso fazer o seguinte aqui. Mudo para um maybe int tudo eu vou envolver num just, né? E aqui já cria uma complicação porque agora eu tenho o eval x mais eval y só que o eval x me dá um maybe int e não um int então eu não posso somar. Mas por hora vou deixar isso aqui escondido e vamos trabalhar somente com div que é a maior motivação para o nosso problema. Então, eu vou apagar essa definição atual e eu vou usar um case. Eu vou falar o seguinte, ó, case caso eu avalie x e ele me retorne um nothing eu devolvo o nothing. Agora se ele me retornar um just n é um valor n como resultado agora eu vou ter que avaliar o y então só então eu penso em avaliar o meu y faço o mesmo case e caso os dois retornem valores válidos eu vou aplicar aquele nosso maybe div né maybe div n que era definido assim nothing qualquer coisa nothing aliás desculpa aqui eu já estou recebendo o valor mn né então se x0 eu retorno nothing e xy eu retorno just x tive y então basicamente seria uma implementação desse tipo né então veja que a nossa avaliação agora deu zero deu nothing porque eu faço uma divisão por zero legal só que agora eu vou ter que fazer isso para todas as operações né para cada operação eu tenho que fazer case evolt x of nothing e veja qual que é a repetição que a gente vai ter aqui o uso do aplicativo pode ajudar né poderia talvez ajudar seria legal se a gente pudesse fazer algo como pure maybe tive né porque no final eu tenho que aplicar o maybe tive eval x aplicado eval y mas por que que eu não posso fazer isso né olha só maybe tive é uma função que pega dois ints e devolve talvez um inteiro enquanto eval vai me retornar um maybe int né então aqui veja só eu estou aplicando uma função que precisa de dois inteiros devolve o maybe int para dois maybe int né quando eu faço pure dessa função eu vou envolver isso aqui no maybe só que para eu poder aplicar isso num aplicativo eu na verdade teria que ter isso aqui né teria que ter um maybe int 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 então as assinaturas agora não batem então o aplicativo não é mais suficiente né porque qual que é o problema aqui porque que o aplicativo não resolve nosso problema o aplicativo ele é usado para quando eu tenho uma sequência de operações sequência de computações que podem gerar um efeito no nosso caso aqui eu chamo de efeito ou a computação falhar e resultar no nof só que os efeitos são independentes entre si né só que agora nessa operação de div eu não tenho mais uma independência dos efeitos se por acaso isso aqui gerar o nof vai influenciar no comportamento disso aqui né do restante da operação então agora eu tenho um problema de encadeamento né encadeamento dos efeitos da operação então vamos lá vamos trabalhar para resolver isso daqui o que eu gostaria de ter é o seguinte eu gostaria de ter uma função chamada vincular que pega um tipo maybe a pega uma função de a para maybe b né veja agora essa função de a para maybe b é a cara do nosso maybe div né é muito parecido com o maybe div e agora tá a gente tá vendo uma situação mais realística olha só eu tenho um um certo valor um certo valor que veio de eval x que é um maybe int e eu tenho essa função que pega um int e devolve um maybe int então é isso que eu tô querendo fazer e aí no final eu quero devolver esse maybe b então eu quero encontrar uma forma de aplicar essa função no conteúdo interno do meu maybe a né no valor interno do maybe a se não falhou se falhou eu quero que ele continue falhando né então uma implementação possível seria vincular um maybe x numa função g e caso mx seja um nof o mx que ele tá falando assim olha o valor de mx não é nada eu não tenho como fazer nenhuma operação então continua sendo um nof agora agora se for apenas um x eu aplico o g de x né e veja quando eu aplicar o g de x x vai ser do tipo a porque eu removi da caixinha do maybe né ele tava na caixinha do maybe com um just x eu removi esse valor x da caixinha então ele é um tipo a e eu tenho essa função que pega um tipo a e me transforma no tipo b que é no tipo maybe b né que é justamente o retorno que eu tô esperando então basta eu aplicar g em x né é legal só que o python o haskell já tem essa esse operador pra mim essa função ele tem essa função em forma de operador que é chamado de bind que é esse daqui vamos ver a assinatura dele olha a assinatura dele fala se eu tenho monad m e eu tenho um ma e uma função de a pra mb eu consigo te devolver um mb né qual é o nosso monad nesse contexto aqui o nosso m o nosso m é um maybe né então se maybe for um monad aqui essa função se traduz pra eu tenho um maybe a e tem uma função que pega um a e transforma no maybe b com isso eu te devolvo um maybe b que é o nosso vincular né então agora a gente só precisa definir essa função essa função nessa instância de monad pro nosso tipo maybe então a classe monad né vou colocar aqui em cima a classe monad de um tipo m é definido por esse operador bind né que fala se eu tenho um m de a e tenho uma função de a para mb eu te devolvo um mb e com isso eu consigo fazer a instância de maybe né pra monad porque eu já tenho é justamente esse vincular aqui né onde removo essa linha daqui e aqui eu altero pra isso daqui opa pra isso daqui deixa eu alterar esse aqui pronto veja que esse operador bind ele é muito parecido com o logo do Haskell né então o logo do Haskell surgiu disso aqui a grande ideia foi esse porque um dos grandes benefícios que a linguagem Haskell trouxe pras outras linguagens de programação foi esse conceito de monads né que são operações sequenciais que transportam o efeito né que cuidam do efeito pra gente então legal uma vez que eu tenho isso daqui eu posso transformar essa função eval da seguinte maneira eval x que vai me gerar um maybe int bind agora eu preciso de uma função que pegue um valor vamos chamar de n e vai fazer o eval de y né então ele já pegou o valor n que é um valor que estava dentro da caixinha do nosso maybe int né então digamos que retornou um just alguma coisa um just n então eu peguei esse n vinculei a n e agora eu preciso calcular o y também né então eval y bind vinculo o valor puro dentro da caixinha pra m e aí eu aplico o maybe div em n m né então compare essas duas funções aqui nessas duas definições pra essa função isso aqui ficou muito mais claro uma vez que a gente sabe o que que isso faz o que que isso faz bom se eval de x for nothing né ó vamos olhar pra cá aqui embaixo caso o eval x for nothing retorna nothing se não for nothing for um um just x ele pega esse x e aplica nessa função aqui ou seja vincula o valor de x em n e continua nessa operação de novo eval de y é nothing devolve nothing e acabou eval de y é apenas um x vincula esse x no m e executa essa função aqui que vai simplesmente fazer maybe div de n e n legal então então agora a gente tem uma forma mais simples né de implementar essa função deixa eu apagar essa parte daqui pra tentar simplificar um pouco né porque esse padrão aqui que a gente tem alguma coisa bind função lambda alguma coisa bind função lambda é um padrão muito comum e que a gente vê bastante nos programas que usam monads então pra facilitar isso foi criado um syntax sugar chamado do notation que ele faz o seguinte então vamos pôr isso aqui pra baixo ele fala olha você pode fazer essa implementação começando assim do o que tiver sendo vinculado na função anônima você coloca aqui na frente essa parte aqui né essa parte que contém o monad que você quer vincular o valor dentro da caixinha monad nesse argumento você coloca do lado direito eval x e separa eles por uma seta apontando pra esquerda então aqui você lê bom faça avalie eval de x e vincule o valor puro se tiver em n se não tiver simplesmente encerra a operação né dado que a gente tá num contexto de maybe vinculo o valor de eval y em m se tiver um valor puro se não tiver também encerra a operação e finalmente faz o resultado final maybe div n n então peraí deixa eu tirar isso daqui pronto então eu tenho uma forma mais simples de escrever essa operação e que evidencia a natureza sequencial do monad então aqui eu posso ler o seguinte olha faça essa sequência nessa ordem exatamente nessa ordem avalie x se não falhar pega o valor puro de dentro da caixinha dele avalia y se não falhar pega o valor puro da caixinha dele e põe em m e aí retorna no final devolve como o valor final o maybe div de n bom muito bem a classe de monad na verdade não é definido somente pelo bind ele tem algo a mais aqui que ele depende que ele também seja um aplicativo tá por que porque além disso aqui desse operador bind ele também tem um operador chamado uma função chamada return que tem a seguinte assinatura pega um valor do tipo a e retorna um m de a né que função é essa essa é a função pure né do aplicativo então o aplicativo é é uma classe tá que é surgiu depois da criação da classe monad mas que define um tipo de monad mais simples que não depende do sequenciamento dos efeitos gerados pela estrutura né então como a gente viu anteriormente olha o aplicativo funciona bem quando o efeito colateral das nossas operações são independentes né não depende de uma sequência agora o monad ele é um aplicativo quando você leva em conta a sequência uma outra forma só pra terminar essa parte da aula uma outra forma da gente implementar o bind pro maybe talvez de uma forma até mais simples é o seguinte usando pattern match então nothing bind g é nothing just x bind g é igual a g de x né na próxima aula a gente vai ver vários exemplos de monads que são de bastante utilidade pra padrões recorrentes de programação e a gente vai pegar mais essa ideia do sequenciamento de porto e a gente vai pegar e o o o o Obrigado.